Muitas pessoas ultimamente têm me solicitado indicações de livros para empreendedorismo, livros para quem quer começar um negócio ou quem está no início de um negócio. Existem vários livros que eu posso indicar, mas eu resolvi separar aqui seis livros que eu indico para qualquer pessoa que esteja começando um negócio, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na trajetória. Claro que além desses seis livros, existem vários outros, como por exemplo, Sonho Grande, A Estratégia do Oceano Azul, A Cauda Longa, Armas da Persuasão, O Poder do Hábito, que são livros que eu também indico a leitura e que já são meio que um senso comum que todas as pessoas que fazem indicação de livro para empreendedorismo sempre incluem algum desses que eu citei. Então eu resolvi separar outros seis que não são tão convencionais, que não é em todo lugar que você vê a recomendação e a indicação deles, beleza? Então vamos direto já para o livro número um. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você receber toda semana vídeos novos com dicas, com informações que serão muito úteis para você empreender na internet, beleza? E também deixa o seu like aí se você gostar do vídeo, deixa o seu comentário para a gente poder compartilhar e alcançar mais e mais pessoas. E o primeiro livro que eu quero falar é sobre o livro do Elon Musk. Se você é empreendedor ou pretende empreender, você tem por obrigação conhecer, saber quem é o Elon Musk. Eu vou até ler aqui na contracapa três informações que colocaram, né? Ó, indiscutivelmente o empresário mais importante do mundo, do jornal Washington Post, o mais impressionante empresário do Vale do Silício desde Steve Jobs, o Financial Times, e não há ninguém como o Elon Musk do New York Times. Essas são algumas recomendações, né, que estão na contracapa. E o Elon Musk hoje realmente é um dos empreendedores mais importantes do mundo. O Elon Musk é o fundador da Tesla Motors, né, que é uma das principais montadoras de veículos. É o fundador da SpaceX, que é uma das indústrias de foguetes que estão revolucionando esse setor. E é o fundador da SolarCity, que é uma indústria de energia solar também. Ou seja, ele está em três segmentos de mercados que são revolucionários. E um dos objetivos, uma das missões de vida do Elon Musk é popular Marte, né? O planeta Marte, ele já está fazendo diversas ações que vão possibilitar que isso seja real. Então você conhecer a história do Elon Musk até aqui, né, até porque a história dele ainda está acontecendo, é muito importante. Você ver como que ele pensa, como que ele age, quais são as atitudes, hábitos e forma de visualizar negócio que ele tem, porque você com certeza vai extrair muitas lições, né? Mesmo que o seu negócio seja pequeno, você sim consegue extrair lições poderosas da resiliência, das atitudes do Elon Musk na forma de ele atuar, para você colocar isso em prática no seu negócio também. O segundo livro é Como o Google Funciona. Esse livro também é muito legal porque ele mostra como que é lá dentro do Google, né? Como que é a cultura, como que é a maneira de agir do Google, como que a diretoria, como os funcionários fazem com que esse ecossistema do Google seja tão produtivo e tão revolucionário. Então tem diversas passagens do livro, onde ele expõe ideias simples para que você consiga atuar na liderança da sua equipe, para que você consiga atuar na validação de novos projetos, que o Google tem dentro da cultura dele isso muito sólido, e você em cima disso consegue aplicar também essas questões no seu negócio. Mesmo que o seu negócio seja pequeno, mesmo que você esteja começando agora, é muito válido você extrair esses insights que estão no livro, que é exatamente a forma como o Google funciona, né? Tem os 10 mandamentos do Google, de como o Google atua na cultura dele, na missão, nos valores. Então eu acho que essa é uma leitura também obrigatória. Por quê? Porque é uma empresa revolucionária, é uma empresa que tem dentro da cultura e dentro das raízes dela, coisas que estão visando o futuro do mundo dos negócios. Então você vai estar espelhando isso para empresas que estão realmente à frente do seu tempo, né? Para empresas que estão realmente revolucionando o mercado, e nada melhor do que você começar olhando para empresas que fazem isso acontecer hoje na prática. O terceiro livro é esse, que é o Manual do CEO. Esse livro tem algumas edições, tá? Essa capa aqui, que é uma capa preta com esse escrito em dourado. Eu acho que nem tem mais na livraria, porque eu já comprei esse livro faz muito tempo, mas a capa nova dele é um pouco diferente, mas é o mesmo livro, Manual do CEO, que eu acho que é também uma leitura obrigatória para todo empreendedor. Por quê? Porque esse livro, ele apresenta os principais conceitos que um empresário, que uma pessoa que vai lidar com o negócio tem que saber. Desde conceitos básicos sobre produtos, sobre custo, fluxo de caixa, financeiro, processo, sistema. Então ele ensina, ele explica cada um dos conceitos que todo empresário precisa saber. São conceitos mais técnicos, mas que você tem que saber lidar com eles, tem que saber a importância dele de métricas e tudo mais. É uma leitura que não é uma história, não é uma leitura que fala, uma biografia, é uma leitura realmente um pouco mais técnica, mas que ela oferece, que ela apresenta conceitos que são fundamentos obrigatórios de qualquer negócio. Qualquer empresário precisa conhecer esses conceitos, precisa aplicar esses conceitos no seu negócio para que você consiga crescer, evoluir de forma consistente. O quarto livro também é um best-seller, que é o Satisfação Garantida, que é um dos fundadores da Zappos. A Zappos é um e-commerce de sapato muito grande, bilionário, inclusive foi vendido para a Amazon por um bilhão de dólares há alguns anos atrás. E esse livro, ele fala muito da cultura da Zappos, e meio que a linha central do livro é sobre a importância do atendimento ao cliente. Na verdade, ele fala sobre como que a Zappos chegou nesse tamanho, simplesmente fazendo um atendimento ao cliente perfeito. O primeiro, dentro da cultura da Zappos, o que eles valorizam mais é essa relação, esse relacionamento com o cliente. Então eles, a partir de prestar um serviço de excelência, surpreender o cliente sempre positivamente, em qualquer interação que eles fazem com o cliente, eles surpreendem o cliente positivamente. E em cima disso, eles conseguiram fazer com que a empresa fosse cada vez mais falada, mais bem falada, e alcançasse uma divulgação boca a boca extraordinária, e crescesse exponencialmente. Então, é um livro que você vai conseguir ter muitos insights e muitos ensinamentos sobre a questão do aperfeiçoamento do seu atendimento ao cliente. Como você deve estruturar o atendimento ao cliente na sua empresa, no seu e-commerce, para que você consiga seguir os passos da Zappos, e ter uma liderança de mercado, e um diferencial muito grande em relação aos seus concorrentes. O quinto livro é Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Esse livro aqui é do Walter Longo, que é um publicitário brasileiro. É muito bom, porque ele consegue extrair várias comparações da maneira como a comunicação era feita há alguns anos atrás, e de como a comunicação é feita hoje. Então, ele dá alguns exemplos de cases muito famosos da publicidade, e mostra de como o consumidor mudou, como o comportamento do consumidor mudou, e como o comportamento das empresas também tem que mudar para elas conseguirem ter sucesso nesse novo formato. Então, ele fala até do pós-digital, porque ele acredita que não existe mais essa questão, ah, na era da internet, ou na era antes da internet. Como hoje a internet é algo muito comum, como se fosse a água ou a luz, você só percebe que a internet existe quando ela é falta, igual a água e luz. A água e luz você não percebe que ela existe. Agora, quando falta água ou a luz, você fala, nossa, como eu dependo da água e da luz. E a internet já se compara nessa mesma categoria, né? Você só percebe que a internet é algo que está tão presente no seu dia quando você fica sem a internet. Então, ele apresenta esses conceitos para que o pós-digital, que é a atual era que nós vivemos, como você tem que estruturar, direcionar a sua empresa para que você consiga atuar de maneira efetiva nesse novo mercado e extrair os resultados para o seu público, né? Para esse novo público, para esse novo comportamento. E o sexto e último livro é Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Para mim, o Tony Robbins é o maior guru de desenvolvimento pessoal da humanidade. Eu gosto muito do Tony Robbins, dos pensamentos, dos livros, né? Então, assim, eu acredito que esse é um livro que ele fala mais de maneira de pensar, né? De mindset, de como o pensamento tem poder nas nossas atitudes e nos nossos resultados, os nossos hábitos. Ele fala de fisiologia, de como a sua postura, de como o seu corpo pode fortalecer a sua mente e fazer com que você consiga atingir os seus objetivos. Então, é um livro que fala muito sobre você descobrir você mesmo, tanto em relação à maneira de pensar, como em relação à maneira como você vive e estruturar a sua vida em todos os pilares da vida para que você consiga ter sucesso. Então, é um livro um pouco menos técnico, né? Na verdade, é um livro que fala muito sobre desenvolvimento pessoal que eu acredito que todo empreendedor, todo empresário precisa ser blindado, né? Ter a mente blindada em relação às crenças, né? Em relação ao mindset para que ele consiga seguir em frente, para que ele consiga ter resiliência, passar por todos os obstáculos e alcançar o sucesso. Então, você saber como a sua mente funciona, saber o que você tem que fazer na maneira de pensar. O livro fala sobre respiração, a importância que a respiração tem para que você consiga ter um corpo mais saudável e que sua mente consiga ser mais fortalecida por conta disso. Então, ele vai para um nível de conhecimento próprio que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para quem vai empreender, para quem vai liderar uma jornada, que vão ter vários desafios, que vão ter problemas e aí você precisa ter a mente cada vez mais forte para conseguir superar isso e alcançar o sucesso, beleza? Esses foram os seis livros que eu indico, como eu falei no começo, existem várias outras bibliografias, vários outros títulos que são importantes, mas esses seis são livros que eu li, que mudaram muitas coisas na maneira de eu pensar, que me ajudaram demais na minha trajetória e que eu acho que vai ajudar qualquer pessoa que for empreender ou que já esteja empreendendo na trajetória delas também, beleza? Se tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Se tiver alguma indicação de um outro livro também, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder compartilhar com todo mundo, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.